Olá pessoal, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu recebi dois presentes incríveis. O primeiro veio da equipe da Dremel, que é uma serra de bancada novinha da Bosch e eu estava precisando muito aqui no salão. E o segundo veio diretamente da equipe da Bosch, que é um aspirador. Por si ou por não, os dois presentes não foram combinados, mas eles combinam muito bem entre si. Então vamos fazer aqui um pequeno unboxing mostrando esses dois equipamentos novos que vão ajudar muito na produtividade aqui da oficina. Então vamos começar pelo nosso querido aspirador. E esse aspirador é um aspirador do tipo profissional. Ele é praticamente feito para quem trabalha com ferramentas, equipamentos, oficinas e essas coisas. Ele é um aspirador para líquidos e secos, então você pode aspirar desde poeiras e coisas tal e até mesmo líquidos. Não vou falar muito não, vou mostrar essa belezinha. Então estão aqui todos os itens que acompanham o aspirador. O aspirador em si, um filtrinho para líquidos, para você colocar no filtro do próprio aspirador quando você for aspirar líquidos. As ponteiras, que são essas aqui, essas quatro ponteirinhas, dois tubos, duas reguinhas de borracha para você substituir a vassourinha aqui dessa ponteira e três metros de mangueira. E algumas coisas que são legais nesse aspirador, primeiro é o sistema semi-automático de limpeza do filtro, então você consegue fazer um refluxo ali dentro para a limpeza do filtro dentro do próprio aspirador, não precisa ficar batendo, jogando ar comprimido, nem nada do gênero, então é super fácil a limpeza. Depois ele tem essa tomada aqui, que é o sistema click and clean. Você liga a sua ferramenta aqui, conecta a ponteira na sua ferramenta, quando você ligar a sua ferramenta, o aspirador automaticamente já sabe, já liga e começa a aspirar antes de começar o funcionamento da sua ferramenta efetivamente. Seja ele um martelete, uma serra, como será o caso aqui na oficina, então é um sistema bem legal. Ele é um aspiradorzinho de 15 litros, então aqui para a oficina está ok, não é muito maior do que o que eu utilizo aqui, o que eu utilizo aqui, se não me engano, é de 12, está bem velhinho. Então é um equipamento que veio para completar a serra de bancada, que a gente vai abrir agora para vocês verem que maravilha, que gracinha. E aqui está a nossa grandiosa ferramenta. Essa daqui é a Bosch GTS 10J, uma serra de bancada compacta, mas muito versátil. Essa era uma ferramenta que já há algum tempo eu queria comprar. Então assim, eu venho postergando a compra dela há pelo menos um ano, um ano e tal. Por quê? Porque toda vez que a gente começa um projeto, a gente acaba investindo muito dinheiro no projeto, tem a reforma do salão e coisa e tal. Então foi uma ferramenta que a gente foi postergando a compra e a Bosch mandou para a gente de presente. E não tem presente melhor do que esse. Por quê? Porque tem alguns itens de segurança que tem nessa serra, que não tem na minha outra. A minha outra é uma Black & Decker bem antiguinha, bem antiguinha. Então um monte de recursos que essa daqui tem, a que ela não tem. Então a outra vai receber uma aposentadoria compulsória, vamos dizer assim, e essa aqui passará a ser a serra principal aqui da Opsil. Eu não vou montar ela toda agora. Por quê? Porque eu preciso fabricar uma bancada onde ela ficará. Mas eu vou mostrar alguns itens que são essenciais, que eu precisava num equipamento, principalmente aqui para a oficina. O primeiro item, que é um item de segurança indispensável para qualquer serra, é esse aqui, que é a guarda da lâmina. Isso aqui evita que a madeira suba pela lâmina e tenha o famoso ricochete ou o kickback, que a madeira seja projetada contra você. Então esse item aqui é um item essencial de segurança em todas as serras. Sempre que você for pesquisar por uma serra, procure uma serra que tenha essa guarda aqui. A guarda da lâmina, ela é muito importante. Uma outra coisa que essa serra tem, que a minha antiga era impossível de fazer, são cortes maiores, principalmente portas. Portas, normalmente a gente usa modularidade de 40, 40, 45 centímetros. A minha antiga serra eu conseguia cortar até 26, 27 centímetros assim, já no limite. Essa daqui eu consigo cortar até 46 centímetros. Essa mesa puxa, você acaba tendo uma largura excelente para fazer corte, principalmente corte de portas. Um outro item que é essencial aqui na oficina é um coletor de pó, um sistema de exaustão de pó. E essa daqui tem aqui atrás um sistema de exaustão de pó, onde eu vou conectar o aspirador, para poder aspirar todo o pó que é produzido. Ficando assim com a área de trabalho muito mais livre e gastando menos tempo com limpeza. Porque hoje eu corto madeira e eu gasto um tempão limpando a oficina, porque não dá para trabalhar com um monte de serragem no chão e espalhando sujeira para tudo quanto é campo. Uma outra coisa que essa serra tem, que a minha outra não tem, é um alinhamento e um batente mais largo. Aqui eu tenho um batente bem grande, que vai possibilitar fazer cortes com muita segurança. Além de ter essa peça que ela é bem alinhada com a base. A minha antiga ela é um pouquinho mais baixa, então o que acontece? Quando você vai passar um corte por aqui, às vezes a madeira desce. E quando ela desce aqui na frente, ela sobe aqui atrás. E aí você tem o risco de ter o famoso kickback, que é a madeira subir sobre a lâmina e ser projetada contra você. Então é muito legal quando essa guia, essa parte vermelhinha aqui, que é o protetor da lâmina, ele é bem alinhado com a base da nossa serra. Então essa é a mais nova queridinha da oficina. É uma super serra para aguentar um tranco danado aqui na oficina. E vai possibilitar fazer cortes de forma mais rápida, mais precisa, aumentando a qualidade do mobiliário que é fabricado. E principalmente diminuindo o tempo em que eu gravo todos os tutoriais aqui da oficina. Então, nossa queridinha está aqui e em breve ela estará em funcionamento aqui na oficina. Esse é um vídeo para agradecer a equipe da Bosch e da Dremel pelo enorme carinho que tem com a gente. A gente sabe que essas ferramentas são caras, são difíceis de serem adquiridas e elas facilitam muito o trabalho, principalmente para a gente que produz conteúdo, porque isso possibilita a gente produzir mais conteúdo de forma mais rápida, mais precisa e com mais qualidade. Então, equipe Bosch, equipe Dremel, muito obrigado pelos equipamentos. Vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando na produção de conteúdo aqui do canal. E é uma produção de conteúdo voltada exclusivamente para vocês que acompanham a gente aqui no canal. Porque vocês sabem, vocês motivam a gente e vocês ajudam a gente a produzir cada dia mais conteúdo e com mais qualidade. Então, muito obrigado a você por estar assistindo esse vídeo. E se vocês quiserem que a gente faça review mais detalhado desses equipamentos, principalmente da serra, montagem, conferência de esquadros, alinhamentos, tudo direitinho, deixe esse comentário aqui embaixo. Não se esqueça, não está inscrito aqui no canal? Se inscreva. E é isso, chega de enrolação. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.